Fala galera! Beleza? JB Sniper na área trazendo mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje galera trazendo mais um episódio da série de como acertar o piloto do helicóptero no Battlefield 4. Depois de muito tempo sem vídeos de Battlefield, eu tô trazendo esse vídeozinho aí porque a galera tava pedindo muito, muito mesmo. E como vocês sabem, eu fiquei o tempo todo sem postar porque eu tava viajando. Daí voltei de viagem, trouxe vídeo de Huston ao invés de Battlefield e o pessoal tava pedindo, pedindo, então eu acabei trazendo esse vídeo aí pra vocês. E o mapa do episódio de hoje é Paracel Storm, galera. Paracel Storm não tem muitos pontos bons pra acertar o piloto de helicóptero, mas tem algunszinhos aí no time chinês que eu vou tá passando pra vocês. Tem alguns pontos aí meio longos que talvez você consiga até acertar o piloto, mas que, como posso dizer, não é muito recomendável porque não é certo, vamos dizer assim, não é 100% que você vai acertar o piloto. Mas tudo isso eu vou explicar no vídeo. Lembrando que se você não viu nenhum episódio dessa série, clique agora nesse vídeo que tá aparecendo na tela de vocês aí agora, que é quando eu explico tudo que você tem que fazer pra poder se dar bem jogando nesse estilo, vamos dizer assim. Pra fazer isso que eu tô fazendo aí agora, tem alguns segredinhos, algumas dicaszinhas que eu passei no primeiro vídeo dessa série. Então, enfim, se você não viu o primeiro vídeo, eu aconselho você a dar uma olhada lá pra você não ficar perdido nesse aqui, beleza? E vale mais uma vez lembrar, eu sei que é chato, eu falei isso em todos os vídeos, mas eu também disse que eu ia falar isso em todos os vídeos dessa série. Se você é contra base rape, se você acha isso errado, dá uma olhadinha nesse vídeo que tá aparecendo na tela de vocês aí, agora que eu abordei esse assunto, falei sobre base rape. Enfim, eu dei minha opinião e instruí o pessoal a não fazer isso em servidores que não permitem base rape. Então, se você também não viu esse vídeo aí, dá uma olhadinha aí e dê a sua opinião sobre o assunto. Pronto. Então, vambora pro vídeo. Bom, galera, primeiramente eu vou mostrar pra vocês os pontos que eu falei que não são tão bons assim, que dá pra você ficar, mas que talvez você acerte o piloto, vamos dizer assim, que não é 100%. O primeiro ponto que eu vou mostrar vai ser essa ilha aí. Você nasce de China, ou melhor, você nasce na base da China, né, jogando de China, você vai nascer na base principal da China, vai pegar um barco, já cheguei qualquer coisa e vai pra essa ilha aí. Essa ilha aí, aliás, é muito boa, te dá uma visão ótima do mapa aí, você consegue ver muitas bandeiras. Eu acho que a maioria das bandeiras, se não me engano, só tem uma bandeira ou duas que você não consegue ver, só que tem um grande problema. Você fica a 1,6 km do helicóptero, então é muito difícil acertar o cara. Sempre que você atira, você pode mirar no lugar exato, o seu tiro antes mesmo de chegar lá, o cara já levantou voo com o helicóptero. E vale lembrar também que na Paracel Storm não temos helicóptero de ataque, só temos o Little Bird e o Z11, que são os de escolta, e o Z9 e Venom, que são os de transporte. Então se você quiser tentar acertar dessa ilha aí, você pode até tentar, mas não é certo que você vai conseguir. Você pode tentar colocar a mira um pouquinho mais acima do piloto, pra poder tentar acertar ele quando ele estiver levantando, mas é muito difícil mesmo. Todas as vezes que eu tentei, eu não consegui acertar nem sequer uma vez. Mas pelo menos vale aí como um lugar muito bom pra você ficar aí e matar outros snipers e até mesmo infantarias. Outro lugar que você pode tentar ficar é da própria base chinesa. Daqui você também tem uma visão muito boa do mapa e do helicóptero, mas como vocês podem ver nessa cena aí, não é 100% de acerto também, assim como na ilha que eu acabei de mostrar. Deixando sua mira parada no lugar que vocês estão vendo aí agora, com a mira 40x na SRR e o Zirong ajustado em 1000, você até consegue acertar ele, mas se ele não chegar levantando. Do contrário, vocês só vão acertar hitmarker que nem eu acertei agora. Agora, o único lugar que eu vi que você fica seguro e que você tem 100% de acerto no piloto do Venom, é em cima do moinho, galera. Pra quem não sabe o que é moinho, são aqueles ventiladores gigantes lá, que ficam rodando e que o raio cai em cima e que o navio fica preso a ele, vamos dizer assim, aquele navio do Levolution. Vocês podem chegar lá de helicóptero ou de jato. E um ponto bom também é que quase ninguém imagina que você vai estar em cima daquele moinho. Então praticamente ninguém vai te atacar enquanto você estiver lá. E também vale lembrar que na hora que começa a chover, cai um raio nesse moinho aí, é o Levolution do mapa mesmo, um raio cai e te mata. Então quando começar a chover, pode sair daí porque não dá pra ficar aí em cima mais. Mas enquanto não estiver chovendo, você pode ficar daí e daí você tem visão de todas as bandeiras do mapa. É um lugar muito bom, tanto pra acertar o piloto do L, quanto pra matar outras pessoas. Só é um pouquinho complicado de pousar aí em cima direitinho. No início eu tinha bastante dificuldade, mas depois que eu fui pegando o jeito do paraquedas, hoje em dia eu consigo pousar perfeitamente de primeira. Então vão treinando aí, vão tentando também pousar aqui direitinho, que uma hora vocês acabam pegando o jeito. Agora vamos aos parâmetros. Lembrando mais uma vez que esses parâmetros são pra SR-R61 com a mira 40x. Vocês vão colocar a mira no local indicado e vão ajustar o Zirong pra 500 metros. Dessa maneira, vocês não vão errar de maneira alguma. É 100%, o tiro chega lá muito antes do cara conseguir levantar o helicóptero. Vocês tem tempo de sobra pra repor a bala, colocar a mira de novo e pegar o próximo cara. Bom galera, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que ele tenha sido informativo e que eu possa ter ajudado vocês de alguma maneira com esse vídeo. Infelizmente aí no lado americano não tem nenhum lugar seguro que você possa ficar pra pegar o piloto chinês. Só tem lugares assim, no meio de bandeira, em lugar muito visado que você vai morrer rápido. Então eu preferi nem colocar aí os locais do lado americano. E também são pouquíssimos mesmo, então não vale a pena mesmo você tentar fazer isso quando você estiver de americano. Como eu disse no início do vídeo aí, eu tava viajando e não tava trazendo muitos vídeos aí de BF. Eu trouxe de DayZ, né, porque era mais rápido, era mais fácil pra mim. Já que não precisa de direção, é só fazer um cortezinho aqui, um cortezinho ali, tá tranquilo. Mas agora eu vou voltar no mesmo ritmo aí com o BF4 aí, trazendo os vídeos aí de tutoriais de long range, esses tutoriais aí de como você tá o piloto aí e muitos mais vídeos aí de Battlefield 4. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo. Aquele abraço. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho